Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês Craque Neto não, que ele nunca foi craque, nunca jogou uma Copa do Mundo, não tem nem 50 gols na carreira Mas é craque, ele botou esse abrigo de craque, falou que o Vitória não ganha do Botafogo Diz que já é 3 pontos garantido para o Botafogo, craque Neto não esquece Os dois vão ganhar o próximo jogo, o Palmeiras ganhando até o Goianiense em casa E o Botafogo ganhando o Vitória Então os dois vão ganhar para mim, não sei para vocês e para você que está em casa Talvez só para os times que vão disputar Aí você vai ficar com dois jogos, dois pontos aí da frente do Palmeiras Se empatar com o Palmeiras, o que acontece? Já era, já era Se o Botafogo não ganhar o confronto direto aqui com o Palmeiras, se não ganhar Já era Já era Se for o jogo, empate E tem que ter o mesmo resultado do Palmeiras, que o Palmeiras vai ganhar E se o Botafogo empatar, esquece o campeonato O campeonato é do Paulo Sardão O Palmeiras tem uma qualidade que o Botafogo não tem O Palmeiras mesmo jogando mal, não perde Veloso É isso, eu acho que o Palmeiras tinha que fazer isso Chegar nesse jogo aí contra o Botafogo Com uma vantagem que pudesse ser reversível nesse jogo O confronto agora fica aberto O Palmeiras só depende dele, voltou a depender só dele E o Botafogo também, né? Botafogo também Mas antes o Palmeiras Os dois só dependem deles Antes dessa última rodada Até o Fortaleza tem chance O Palmeiras não dependia só dele Mas o Fortaleza também não depende só dele E o Palmeiras não dependia Com essa vitória do Palmeiras Não, o Fortaleza ainda não A gente não Óbvio que não vai Mas tem 63 pontos Se ganhar hoje, vai para 66 Ficar um ponto atrás do Palmeiras Palmeiras, isso Agora o Palmeiras voltou a depender só dele Então, craque Neto Craque Neto Não esquece o Vitória Eu sei, é difícil ganhar do Botafogo? É É difícil Mas não é impossível Dos quatro jogos que o Vitória tem É contra Botafogo fora Varmengro em casa Fracolesa E Grêmio em casa Dá para ganhar dois? Dá Chegando aos 47 Mantém sua permanência Com tranquilidade Deixa o like E E